Olá pessoal, olhei eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tahera Sante de Ciências e agora vamos para a nossa aula de número 16 do 9º ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, sou a professora Tahera Sante de Ciências, vamos iniciar nossa aula de número 16 do 9º ano e vamos continuar falando sobre o conteúdo da aula anterior, que é a hereditariedade humana, aplicações atuais de crescimento genético. Então, antes da gente dar continuidade, vamos relembrar de onde a gente parou na aula passada. Então, na aula passada a gente viu que a biotecnologia consiste em um conjunto de técnicas que vão permitir a seleção, a manipulação e a modificação de organismos ou de partes destes. A gente viu que com o avanço da biotecnologia surgiram importantes técnicas de engenharia genética que possibilitaram a modificação de materiais genéticos. E a gente viu que existem algumas técnicas de engenharia genética que se destacam, que são elas que a gente vai falar a partir de agora com mais detalhes. Então, a gente tem os transgênicos, os organismos geneticamente modificados, que a gente chama de Eugênio, o mapeamento genético, a terapia gênica e a clonagem. Agora, vamos continuar os nossos estudos por aqui. Então, vamos iniciar falando sobre os transgênicos. Eu tenho certeza que em algum momento vocês aí do outro lado já ouviram falar sobre eles. Então, a transgênia é uma técnica que consiste em introduzir o DNA de uma espécie no DNA de outra. Por isso que tem esse nome aí transgênicos. Gênicos vem de genes e trans vem de transferência. Então, os transgênicos são organismos em que um gene específico foi transferido para outro indivíduo de outra espécie. Então, o gene de uma espécie foi transferido para outra espécie. Então, essa técnica de transgênia tem como objetivo melhorar a produção e elas causam diversos debates sobre a sua influência na saúde humana e no meio ambiente. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, como esses organismos estão geneticamente modificados em laboratório, tem uma grande discussão aí se consumir esses alimentos que são transgênicos fazem mal ou não para a nossa saúde. Mas o que a gente sabe é que tem muitos aspectos relacionados ao meio ambiente que são afetados pelos transgênicos que a gente vai falar mais adiante. Então, esses transgênicos podem ser utilizados. Essa técnica de transgênia, na verdade, ela pode ser utilizada na agricultura, como no tomate, em que é colocado o DNA de uma bactéria resistente a predadores. E com isso, aquele tomateiro vai ter essa característica, vai ser resistente a predadores e ele vai sofrer menos com o ataque desses organismos. Então, o que fizeram aí com esses tomates, especificamente, pegaram um gene de uma bactéria que é resistente a predadores e introduziram naquele tomate. Então, fizeram aquele tomate ser transgênico, porque ele carrega um gene que é de outra espécie. Aí, agora, o que é que teve de vantagem nesse processo? A grande vantagem é que aquele tomate, porque é aquele gene de resistência a predadores, ele não vai sofrer ataques desses organismos. Então, isso é uma vantagem. Então, ainda que os efeitos desses transgênicos sobre a saúde não sejam imerentes da transgênia, né, que é uma grande discussão aí para saber se esses transgênicos fazem mal, de verdade, ou não à nossa saúde, tem muitos riscos ambientais que são provenientes dessa técnica. Um exemplo que a gente tem é o seguinte. Os organismos que eles são transgênicos, eles podem ter vantagens contra predadores. E se eles forem liberados na natureza, esses organismos podem levar a extinção de espécies competidoras. Por quê? Porque tem espécies que já existem ali naquele ambiente. Quando a gente bota um organismo que ele é transgênico e ele é resistente a predadores, ele começa a ter vantagens sobre aquela natural que já existia no ambiente. Então, pode ser que com o tempo, nesse processo natural de competição, aquela espécie nativa que já existia naquele lugar, deixe de existir e só exista a espécie transgênica. Outra possibilidade também é a perda de variabilidade genética, com agricultores deixando de plantar outras linhagens de vegetais, já que a transgênia teria melhor produção. Então, além de levar a extinção de espécies que são naturais ali do ambiente, a gente tem esse problema também da perda da variabilidade genética. Por quê? A gente já viu, inclusive, sobre isso. Por que a variabilidade genética é importante? Pelo seguinte, se tem muita variabilidade genética no lugar e chega uma praga, chega um predador que ele começa a consumir aqueles produtos ali, como aqueles organismos, aquelas plantas que estão ali, tem uma grande variabilidade genética entre si, e acaba que esse predador vai acabar afetando mais algumas plantas do que outras. Tem plantas que vão ter vantagem, tem plantas que podem ser naturalmente resistentes àquele predador, então aquelas plantas vão ter mais vantagens naquele processo. Mas se a gente só tem o mesmo tipo de planta, se a gente só coloca transgênico naquele lugar, se tiver uma praga que o transgênico não seja resistente, todos os indivíduos daquela população ali vão acabar sumindo, porque todos vão ter a mesma carga genética, vão ser suscetíveis ao ataque daquele predador. Então, isso também é uma perda muito grande para o meio ambiente. E agora, assim, gente, uma coisa interessante de mostrar para vocês. Eu coloquei essa imagem daqui, do milho, porque hoje em dia, as técnicas de transgênico podem ser utilizadas tanto em animais quanto em plantas. Só que hoje em dia, elas são muito utilizadas na agricultura, no cultivo de determinadas plantas. E os maiores, os transgênicos mais comuns aqui no Brasil são a soja e o milho. Eles estão alterados no laboratório, sofrem a inserção de genes, de bactérias que são resistentes a predadores e geram esse transgênico, o milho transgênico ou a soja transgênica. E para a gente identificar se um alimento que a gente está consumindo é transgênico, a gente tem que olhar a embalagem dele. Geralmente, os alimentos que são transgênicos, eles têm esse símbolo aqui, esse triângulo com o pelo meio e com esse fundo amarelo. Então, esse símbolo aqui, ele mostra que aquele alimento que a gente está consumindo é um transgênico. Então, eu já desafio vocês aí do outro lado a procurarem alguma coisa transgênica que vocês têm em casa. Ó, corre aí para ver no armário se tem feijão transgênico, se tem soja transgênica, se tem milho transgênico aí na casa de vocês. Então, quem já conferiu, corre lá para conferir no armário e coloca aqui embaixo o que é que tem de transgênico aí na casa de vocês. O que é que vocês têm de alimentos com esse símbolozinho aqui na embalagem? Quero saber, hein? Daqui a pouco eu volto para conferir esses comentários aqui. Agora, vamos falar sobre a próxima técnica. A gente falou sobre os transgênicos, agora a gente vai falar sobre os organismos geneticamente modificados que são chamados de OGM. O próprio nome já está dizendo o que é a técnica, então. Os organismos geneticamente modificados, eles são modificados no laboratório, eles são manipulados no laboratório, de modo que eles passem a ter características que são mais vantajosas para o ser humano, né? Por exemplo, um milho que tem uma doença genética ali, né? Então, o que é que pode ser feito? Qualquer cultivo que tenha doença não vai ser vantajoso, né, para a gente. Não vai ser vantajoso para a agricultor e nem vai ser vantajoso também para quem consome aquele produto. Então, o que é que pode ser feito no laboratório? No laboratório, pode manipular o DNA daquele milho e tirar aquele gene que é responsável por aquela doença genética. Então, se eu tiro aquele gene que é responsável pela doença genética, o milho que vai ser desenvolvido não vai ter aquela doença e eu não vou ter esse trabalho. Então, esse milho vai passar a ser um organismo geneticamente modificado porque ele foi manipulado no laboratório. E uma das técnicas utilizadas para produzir organismos geneticamente modificados são essa daqui que eu coloquei para vocês, a tecnologia do DNA e do RNA recombinante. Vocês podem aí ficar meio confusos. Ah, mas essa técnica de organismos geneticamente modificados não é muito igual ao anterior dos transgênicos? De fato, é parecida. Mas o que é que acontece? O que acontece é que muitas vezes se vocês pesquisarem na internet, tem uma confusão dizendo que organismos geneticamente modificados e transgênicos são a mesma coisa, só que não são. Organismos geneticamente modificados são aqueles que estão manipulados no laboratório, mas que não tiveram a infecção de um gene de uma outra espécie. Só manipulou o próprio DNA dele. Já os transgênicos, a gente tem um organismo que foi manipulado no laboratório e além de ser manipulado, a gente teve a infecção de um gene de uma outra espécie dele. Por isso que ele recebe o nome de transgênico. Em geral, a gente pode dizer sim, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Ele só vai ser transgênico se ele receber um gene de uma outra espécie. Entenderam, gente? Vamos lá. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Inclusive, a gente vai entrar naquela polêmica de organismos geneticamente modificados, se os transgênicos fazem mal para a saúde ou não. E agora a gente vai ver isso nesse vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Preste atenção aí do outro lado. Saico, sua pegada mais leve, apresenta Polêmicas sobre transgênicos na alimentação Organismos geneticamente modificados, os OGMs, são todo e qualquer organismo que teve seu material genético, o DNA, modificado por meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética em laboratórios. Já os transgênicos são organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Assim, se uma semente manipulada em laboratório não teve introdução de DNA de outra espécie, ela é apenas OGM. Mas se houve essa introdução, ela é OGM e transgênica. Portanto, dentro dos OGM, existe o grupo dos transgênicos, mas nem todo OGM é transgênico. Os OGM mais famosos são parte também dos transgênicos. Trata-se dos alimentos, como o milho e a soja. Apesar de haver várias outras aplicações para esse tipo de técnica, a principal polêmica se dá mesmo em torno da alimentação. Na natureza, as mudanças genéticas ocorrem ao longo de centenas de milhares de anos. Com a alteração genética em laboratório, isso é feito rapidamente, mas gera muitas incertezas e riscos, pois não se sabe quais as mudanças que a manipulação genética em um alimento pode causar nos humanos e no meio ambiente. Entre as vantagens da produção de alimentos transgênicos estão capacidade de produção de sementes com qualidade nutritiva maior, aumento e melhoria na produtividade devido à maior resistência a doenças e pragas, redução dos custos de produção. Mas há desvantagens muito significativas. Entre elas estão Possíveis problemas de saúde, como aparecimento de alergias e efeitos venenosos ou carcinogênicos, perda de biodiversidade e incentivo ao aparecimento de pragas, modelo dos transgênicos dominado por poucas transnacionais. Como alternativas, procure consumir alimentos orgânicos, cobre a aprovação de leis mais restritivas à produção e comercialização de alimentos transgênicos, exige a maior fiscalização e estudos mais aprofundados por parte das empresas antes da liberação de sementes para o mercado. Quer saber mais? Quer saber mais? Acesse os links nos cards e na descrição do vídeo. Gostou? Então dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal E-Cycle. Então, gente, tem toda essa polêmica aí em torno desses alimentos transgênicos pelo seguinte. Essa técnica de transgênia, na verdade, a biotecnologia é uma ciência, uma área de estudo relativamente recente. Então, a gente não tem dados que digam que a longo prazo consumir esses produtos transgênicos é seguro. Mas a gente já tem muitos estudos que indicam que o consumo exacerbado de alimentos transgênicos podem levar ao aparecimento de alergia e, inclusive, levar ao surgimento de cansa. Mas isso ainda está em casa de estudos, mas tem muitos estudos sendo feitos sobre isso. A gente não tem dados que digam que, de fato, os alimentos transgênicos levam ao surgimento de câncer, assim como a gente também não tem dados que digam o contrário. Então, a gente tem que consumir esses alimentos com cautela. Agora vamos para a próxima técnica. Então, a gente já viu duas. A gente já viu transgênia e alfimismo geneticamente modificados. Agora a gente vai falar sobre o mapeamento genético. Então, o que é esse mapeamento genético? Essa técnica de mapeamento genético é muito importante e ela é utilizada em testes de paternidade também para solucionar crimes. O que é que é feito? Então, pega o DNA de uma pessoa, por exemplo, num teste de paternidade, para descobrir se determinada pessoa é pai de uma criança. O que é que eles fazem? Pegam o DNA desse suposto pai e pegam o DNA desse suposto filho. E eles comparam no laboratório. Por que comparam? Porque, vamos lembrar o que a gente já estudou. Nós herdamos 50% do DNA do nosso pai e 50% do DNA da nossa mãe. Então, se eu tenho o DNA desse suposto pai e desse suposto filho, eu consigo comparar. Se tiver 50% de similaridade, então, a gente pode determinar que sim, aquela pessoa é realmente o pai daquela criança. Então, isso é o mapeamento genético. Eles mapeiam mesmo, eles olham e observam todo o DNA daquele suposto pai com o DNA daquele suposto filho e comparam. Fazem esse mapeamento e podem afirmar com 99,9% de segurança que aquilo é verdade ou não. Mas, além de ser utilizado nesses testes de paternidade, a gente também tem para solucionar crimes. Por exemplo, quando encontram um corpo sem identificação ou sem condições de ser identificado. Então, o que é que eles fazem? De acordo com o lugar que estava, com as características daquele corpo, eles olham os dados de pessoas desaparecidas, todos os estaduais, como desaparecidas, entram em contato com as famílias e tentam coletar material genético, primeiro dos pais, que são os que têm maior similaridade genética, e comparam com um daquele corpo que está ali, para saber se é aquela pessoa. Isso é uma possibilidade. Como também em caso de crime e assalto a uma casa. A pessoa, essa pessoa que cometeu esse crime, ele pode entrar naquela casa e deixar material genético dela por ali. Por quê? Porque quando a gente fala, faz saliva, na saliva tem material genético, a gente pode espalhar, de alguma forma, material genético por ali. E quando a gente tem esse material, coloca lá no laboratório, faz mapeamento, e aquele suspeito já cometeu o crime antes e tem já esse mapeamento genético dele ali na base de dados da polícia, eles conseguem comparar os dois DNAs e podem dizer se é da mesma pessoa ou não. Então, o mapeamento genético é muito importante para isso, assim como ele é também muito importante para a saúde. Por quê? Porque essa técnica de mapeamento genético permite com que a gente possa encontrar no DNA de uma pessoa genes que podem ser responsáveis pelo aparecimento de doenças genéticas. Inclusive, pessoas que pensam em ter filhos e tem muitos casos de doença na família, elas podem fazer esse mapeamento do casal para ver quais seriam as possibilidades ali, o que é que o filho daquele casal poderia desenvolver de doença genética para o futuro. Assim como se a gente consegue fazer o mapeamento genético de uma pessoa que está com câncer, por exemplo, consegue determinar qual é a técnica, qual o medicamento que vai ser mais eficiente para tratar aquela doença. Então, essa técnica de mapeamento genético é muito importante. E esse daqui, essa figura que eu trouxe para vocês, é um equipamento que a gente chama de eletroforese. E é nesse equipamento que a gente faz essa técnica de mapeamento genético, principalmente para os testes de paternidade. Então, é nessa maquininha daqui que coloca o DNA de suposto para o pai, de suposto para o filho, e ele vai dar esse resultado com essas faixas aqui, cada faixa que vai indicar o gene que tem naquele material genético, naquela amostra de material genético, que vão comparar o resultado para ver se tem 50% de similaridade ali, determinar se é o pai de fato ou não. Vamos para essa técnica aqui agora, de terapia gênica. Então, terapia tem a ver com tratamento e gênica vem de genes. Então, o que é essa terapia gênica? Na verdade, a terapia genética, ou terapia gênica, consiste na inserção de genes nas células e tecidos de um indivíduo para o tratamento de uma doença, em especial as doenças hereditárias. A terapia gênica visa suplementar com alelos funcionais aqueles que são defeituosos ou mortos naquele indivíduo. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem determinada doença genética, essa doença genética foi provocada porque ela tem um gene defeituoso ali no DNA dela. Então, o que a terapia gênica faz? A gente insere genes ali, modifica o DNA daquela pessoa e com essa modificação, essa inserção de genes que são saudáveis ali para substituir os defeituosos, a gente consegue tratar aquela doença que a pessoa tem. Então, quais são as doenças que podem vir a ser tratadas com essa técnica de terapia gênica? A gente tem algumas aqui, alguns exemplos. Os mais comuns são o câncer, as doenças que são autoimunes, a diabetes, a fibrosis cística, dentre várias outras doenças degenerativas ou genéticas. Só que a gente também tem que lembrar que em muitos casos, essa técnica de terapia gênica, ela ainda está em fase de 7. Não é todo o caso, não é todo o tipo de câncer e também não é todo o indivíduo que consegue tratar aquela doença utilizando essa técnica de terapia gênica. Então, como é que funciona essa terapia gênica? Aqui tem uma das formas de fazer ela. Então, nessa daqui, que é a terapia gênica com vetores virais, o que é que acontece? Vamos lá acompanhar esse esqueminha que eu trouxe para você. Então, nesses casos aqui, um vírus, ele é usado como vetor, quer dizer que esse vírus é quem vai transportar aquele gene que vai tratar aquela doença. Só que antes, esse vírus, ele fica enfraquecido. No laboratório, os pesquisadores enfraquecem aquele vírus para que ele não cause doença naquela pessoa, para que ele possa se tornar inofensivo quando ele entrar no sistema, no organismo daquela pessoa. Então, esse vírus inofensivo, ele está carregando esse material genético. Esse vírus inofensivo ocorre a inserção desse gene que o paciente precisa nesse vírus. Então, esse vírus passa a carregar aquele gene que aquela pessoa precisa para tratar aquela doença. Depois, esse vírus é inserido para a célula daquela pessoa. E quando esse vírus entra em contato com a célula, ele consegue pegar aquele gene que ele está carregando e inserir ali naquele DNA da pessoa. Então, o vírus consegue transportar aquele gene para um lugar específico do DNA daquele paciente que está precisando daquele gene. Então, quando esse gene é incorporado no DNA, aquela doença é tratada e a pessoa pode ficar curada dessa doença. Agora, eu vou mostrar para vocês um videozinho sobre uma das técnicas de terapia gênica que é com células-tronco. Então, vocês já devem ter escutado também do outro lado falar sobre essa técnica de utilização de células-tronco para tratar a doença. E vamos ver um pouquinho sobre isso agora com esse vídeo. Mais uma esperança no combate ao novo coronavírus. Os cientistas brasileiros começaram um estudo com a aplicação de células-tronco no tratamento da Covid-19. É o primeiro no Brasil regularizado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o Conep. A imagem é impressionante. Mostra a ação devastadora do novo coronavírus em um pulmão. A paciente, uma jovem de apenas 20 anos, teve que ser submetida a um transplante duplo em Chicago, nos Estados Unidos, no começo deste mês. Aqui no Brasil, uma técnica é a nova esperança para evitar que casos mais graves cheguem a este ponto. Os cientistas vão usar células-tronco derivadas dos tecidos de cordões umbilicais coletados em maternidades. O material será identificado, isolado e cultivado nos laboratórios do Centro de Tecnologia Celular da PUC do Paraná. 15 pacientes vão participar do estudo. Cada um recebe 1,5 milhão de células-tronco por quilo. Para um paciente que pesa 80 quilos, por exemplo, seriam 120 milhões. A expectativa é que as células vão para o pulmão, acabem com o processo inflamatório, provocado pela resposta imunológica exagerada do organismo, a presença do invasor, e ajudem a regenerar o órgão. A aplicação é por via endovenosa. As células, ao serem injetadas por via endovenosa, o órgão de preferência é o pulmão. O paciente vai receber três doses separadas por dia. A Fiocruz do Paraná será responsável pelos exames de carga viral dos pacientes que irão participar do estudo. Os primeiros resultados devem sair até o final de julho. Segundo os pesquisadores da PUC do Paraná, há pelo mundo mais de 30 estudos clínicos de terapias com células-tronco no combate à Covid-19. Em dois deles, um nos Estados Unidos e outro na China, os resultados foram promissores, com os pacientes apresentando melhoras a partir do segundo dia de aplicação. A geneticista Maiana Zatz tem alguns questionamentos. Se você está querendo diminuir a inflamação, até que ponto isso seria melhor do que corticoides? Que é mais simples, mais barato, mais direto. Eu não sei. Essa é uma questão que eu estou levantando. A gente está num momento de urgência e que a gente ainda não sabe o que é que vai funcionar melhor para qual paciente. Eu acredito que a gente está num momento de dar tiros para todos os lados. A ciência é o patinho feio no Brasil. Ninguém presta atenção em ciência, ninguém dá muito valor à ciência, até que você tem que se voltar para a ciência numa situação extrema. E as pessoas esquecem que a ciência está presente em tudo da nossa vida. Então, pessoal, essa reportagem aí é bem recente e é mais uma esperança. A gente torce para que, como vocês viram, ainda está em fase de teste, né? Esse tratamento de células prontas para tratar a COVID-19, para diminuir esse processo inflamatório que ela causa nos pulmões. Mas a gente está aqui na torcida para que dê certo e que venha ajudar muitas pessoas que estão precisando desse tratamento. E agora vamos para a última técnica da engenharia genética, que é a clonagem. E o que é essa clonagem? É um processo que vai ter como objetivo formar um clone, que é uma cópia daquele organismo original. Então, esses clones, como eu já falei, são cópias geneticamente iguais às do organismo inicial. E essa técnica consiste na implantação do núcleo de uma célula somática, quer dizer, uma célula do corpo, não é uma célula reprodutiva, em um óvulo sem núcleo. O indivíduo clonado será aquele que doou o núcleo somático, ou seja, o óvulo anucleado não interferirá no genoma do clon. Vou explicar para vocês. O que é que acontece? Aqui nesse esqueminha daqui, a gente consegue visualizar melhor como é que acontece o processo. Como é que acontece essa técnica de clonagem? A gente pega uma célula somática, que é uma célula do corpo, pode ser qualquer célula, pode ser uma célula da pele, pode ser uma célula do fígado, do pulmão, do coração, de qualquer lugar. Por quê? Por que essa célula somática? Porque a célula somática do nosso corpo é aquela que carrega todo o nosso material genético. Tem os nossos 46 cromossomos ali. Então, cromossomos, vamos relembrar, que são aquelas estruturas formadas pelo nosso DNA. É o DNA completamente compactado naquela formazinha de X. E esse DNA está aqui dentro do núcleo. Então, pega essa célula somática e não a célula reprodutiva, no caso, a célula reprodutiva seria o espermatozóide ou o ovócito. Então, pega essa célula somática, vamos dizer que tem uma célula aqui da minha pele. Tiro o núcleo dessa minha célula da pele e vou lá e implanto esse núcleo que eu tirei da minha célula da pele num ovócito sem núcleo de outra pessoa. Vamos lembrar também, gente. Tanto o ovócito quanto o espermatozóide são células, são células reprodutivas. E como nós, seres humanos, somos organismos eucarionos, que quer dizer que a gente tem núcleo nas nossas células do nosso corpo, então, o que é feito? Pega um ovócito de uma outra pessoa, de uma outra mulher, tira o núcleo, porque a gente não quer o material genético dessa mulher, a gente quer o meu material genético, que é a ideia de fazer um plano meu. Então, pega o núcleo da minha célula da pele e coloca em série no ovócito dessa doadora, sem o DNA dela. Então, esse ovócito só vai carregar o meu DNA. E por que não precisa de espermatozóide para se desenvolver um novo indivíduo? Justamente porque, o que é que acontece? Na fecundação, se junta o espermatozóide com o ovócito, o espermatozóide carrega 23 cromossomos na nossa espécie e o ovócito também 23. Junto a esses 23 espermatozóide com os 23 ovócito, formam 46 cromossomos, que é o total de cromossomos que todo ser humano carrega. É um ser humano que não tem aquelas doenças genéticas que são causadas pela alteração de números de cromossomos, que é o caso da síndrome de Down, por exemplo. Então, como eu peguei o núcleo da minha célula da pele, que já tem esses 46 cromossomos, que são todos meus, eu não preciso de espermatozóide. Então, quando pegou esse núcleo e colocou nesse ovócito, sem núcleo, vai começar a acontecer as divisões, vai se formar um zigoto que vai também se desenvolver aquele embriãozinho ali. Então, esse serzinho que vai ser formado vai ser geneticamente igual ao ser, ao indivíduo que doou um núcleo, porque era o núcleo que está o DNA. Ou seja, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, se eu conseguisse fazer isso, seria um clone meu. Não vai ter nada de material genético daquela outra mulher que doou o ovócito dela. E o caso mais clássico, o primeiro caso, na verdade, de clone de mamíferos no mundo, foi o caso da ovelha dola, que conseguiu sobreviver por seis anos. O que aconteceu com a ovelha dola? Uma coisa que os pesquisadores perceberam é que essa ovelha envelhecia mais rápido. Então, por isso que ela só conseguiu sobreviver por seis anos. Então, por isso que tem vários estudos aí que são feitos com essas técnicas de clonagem de mamíferos, e deve ter tido alguns avanços ao longo desse tempo, mas ainda é uma coisa que está sobre experimentação. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente viu hoje? A gente viu bastante coisa e foram coisas muito interessantes, que eu espero que vocês tenham curtido aí do outro lado. Então, por hoje, nós aqui, vamos parar por aqui, mas vocês vão ficar com os professores da escola de vocês, vão poder tirar dúvidas com eles, vão poder sugerir materiais, falar as curiosidades que vocês têm, buscar curiosidades aí para vocês trocarem essa ideia com os professores de vocês, fazer as atividades. E, por hoje, a gente encerra por aqui, mas semana que vem a gente já tem esse encontro marcado. Então, eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas semana que vem a gente se encontra de novo. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.